A PVS TV apresenta mais um túnel do tempo. A PVS TV apresenta mais um túnel do tempo. Esse é o momento do brinde especial. A PVS TV apresenta mais um túnel do tempo. A PVS TV apresenta mais um túnel do tempo. A PVS TV apresenta mais um túnel do tempo. A PVS TV apresenta mais um túnel do tempo. Agora a Dalva. São os irmãos da noiva posando ao lado dos noivos para as fotografias do álbum de casamento. E aí está o Marcelo que é namorado da Dalva. Agora a pose dos irmãos do noivo. Aí está a Luciana. E o Paulo que é irmão do noivo ao lado da esposa Eliane. Você já está vendo o clima da festa através dessa panorâmica. Muita gente bonita, muita gente bonita, elegante, bebidas, entradinhas e a gostosa música ambiente. Aí está Silvana, tecladista e vocalista que ao lado de José Augusto está participando na animação musical. E aí está Silvana, tecladista e vocalista que ao lado de José Augusto está participando na animação musical. E mais momentos especiais. Agora o momento da valsa. E também participando da valsa, aí estão os pais da noiva. E os pais do noivo também são convidados. A participarem da valsa. E aí está Silvana. E aí está Silvana. E aí está Silvana. Agora mais uma panorâmica com uma gostosa música romântica. É o nosso vídeo flash que está começando. Silvana. 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 Marcelão hoje tem sim senhor, felicidade para você, tudo bom para você Marcelão. E as poses fotográficas continuam acontecendo. A CIDADE NO BRASIL Vamos novamente para bem perto da banda que está animando musicalmente essa bonita festa de casamento de Marcelo e Vânia. E os casais românticos aproveitando a gostosa música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL Destacamos mais uma vez que essa festa aconteceu em 31 de julho de 92. Acesse o nosso site. Acesse o nosso site.